Com um ano, mais ou menos, de funcionários lá, eu já era o garçom escalado, na época, para servir o espeto corrido na mesa dos noivos, sabe? Porque na época servia tudo rodízio de caia, não é que nem hoje, fazia o buffet, entendeu? Na época tinha que servir. Então, qual era o costume que tinha? Primeiro tinha que servir a noiva, e daí o noivo, e depois a mãe da noiva, o pai da noiva, daí começava a dar sequência, tinha um regulamento assim, sabe? Não era assim, chegar e servir todo mundo, sabe? Aí começou a minha vida desde 1977, e até hoje o mosquito, em função da carne, em função de boteca, churrascaria, restaurante, hotel, de tudo a gente já mexeu. Então, estamos aí, né? Começou aí. Começou aí. Então, toma uma aguinha aí, eu vou aqui, para o outro lado de cá agora. Marcelo, a gente começou falando que você era brigão, mas você continua sendo brigão até hoje. De onde tu vem? Conta um pouquinho do teu princípio de história. A gente sabe que isso não faz parte da nossa vida, né? Mas não é aquela briga de maldade, né? Olha, eu, como nasci anterior, nós também era pobre, né? E comecei a manter um pé de meio, um futuro a partir e comecei a trabalhar, né? Porque o pai não tinha condições de dar alguma coisa para a gente, né? Inclusive, até vim para Toledo, na época, faz o quê? Uns 17 anos, eu trabalhei com mosquito, na verdade, né? Até trabalhei com ele. Você trabalhou com mosquito? Trabalhei com mosquito. Aí, comecei a pegar caminhão, né? Desde molecão, caminhão, caminhão. Eu queria sair do caminhão, para falar a verdade. Olha aí, eu não sabia, gente. Sim, trabalhei. Por quatro anos, né? Por quatro anos, a gente, eu e o Marcelo trabalhamos juntos, né? Fomos parceiros. E até hoje, somos amigos e estamos fazendo a diferença, né? Sempre junto. Mas nunca... Faca nunca escapou? Não, não, não. Na idade, ele... O mosquito, ele mexia com porco, né? Sim. Bebedouro de carne. E eu como entendi, eu falo até, brinco, eu falo que a minha mãe ia nascer. Criou eu, eu falo criou, né? A gente fala animal, né? Criou dentro de um frigorífico.